A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Quando traiu a pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder Alô senhor, simplesmente romântico Você deixou um vago no meu coração Mas pra quem não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Quando traiu a pessoa que mais te amava Alô senhor, simplesmente romântico Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama Ai, os planos Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Alô senhor, simplesmente romântico Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama E os planos Já imaginei a gente Num lugarzinho sob medida Com uma minicópia sua E outra minha Num jardim de amor Pra gente cuidar Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Eu digo sim E você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Que eu quero só você E mais ninguém Alô senhor, simplesmente romântico Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, hum Vamos lá Suponha que eu sou um A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil te entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, acabou sua dúvida Alô senhor Simplesmente romântico Franquita Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, hum Vamos lá Suponha que eu sou um A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil te entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu Alô senhor Simplesmente romântico Eu tenho uma proposta Escuta bem que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta no bilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar Nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteio E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Alô senhor Simplesmente romântico Eu tenho uma proposta Escuta bem que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta no bilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar Nosso amor Que tal se a gente juntar Alô senhor Simplesmente romântico Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Não acredita Se o povo falou E me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Alô senhor Simplesmente romântico Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho chato Que eu não superei Se eu pudesse Se eu pudesse Que eu lavava você Qualquer coisa que eu vejo Da janela do meu quarto Penso que é você Estacionando o carro Ou pode ser só um vizinho Aqui da frente Mas minha garagem Tá torcendo pra ser diferente Vai que nessa história De ficar sozinho Cê não aguentou Vai que cê resolveu Descontar a saudade No acelerador Quando lembrou Que na sua cama Cê dormia bem Só que na minha Você nem dormia Veio furando sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a multa Dói no bolso Que na sua cama Cê dormia bem Só que na minha Você nem dormia Veio furando sinal Buzinando pro povo É que a saudade Dói no peito Mas que a multa Dói no bolso Alô senhor, simplesmente romântico Vai que nessa história de ficar sozinho cê não aguentou Vai que cê resolveu descontar a saudade no acelerador Quando lembrou Que na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Não venho furando sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso Que na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Não venho furando sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso Que na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Eu vou me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida As outras são outras, nem quero saber Meu papo é reto e as curvas deixo pra você Sem alguma altura da sua vida Sei que você é baixinha, mas a gente se combina Eu não tô de caô, vê se acredita Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa E deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Alô senhor, simplesmente romântico Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida As outras são outras, nem quero saber Meu papo é reto e as curvas deixo pra você Sem alguma altura da sua vida Sei que você é baixinha Mas a gente se combina Eu não tô de caô, vê se acredita Tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa Eu tô na prateleira, aproveita a promoção Compra o meu beijo e te brinde, leva o coração Pode parcelar até mil vezes no cartão Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa E deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Deixa eu me apresentar para você Muito prazer, o amor da sua vida Alô senhor, simplesmente romântico Mais uma vez você ficou solteira Tirou coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Passando pra ver se você tá bem Hoje sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não deu certo com ninguém E eu deu errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto A gente só presta junto Você não deu certo com ninguém Eu deu errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Que você só vai dar certo com todo mundo Passando pra ver se você tá bem Hoje sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto